B.J. Vando Black É pra arrancar lasca E pão do final B.J. Vando Black B.J. Vando Black Mostrando como B.J. Topical de Verdade Topical de Verdade B.J. Vando Black A.V.N. Relaxma mi bag H Messi B.J. Vandoisha B.J. Vando Downtown O que é isso? Segura essa que é pedra regueiro, no comando de James Bando Black, o fabuloso! O que é isso? 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 O que é isso?